A Girafe O Hipopótamo, o Bebê Avestruz, Maria da Luz O Gugu dos Cangurus Tudo amigos para valer Que dia sensacional É uma aula natural Com os animais Tu vais aprender Há o Simba, o Leão E o Pataco, o Gibão Também a Zebra, a Zulmira E o Danilo, o Crocodilo Para nos receber Trai, lai, lai, lai Toda a gente para lá vai Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, lé Bora lá curtir, boé Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, ló Vai de metro de Popó Para o Jardim da Bicharada Vamos ao Jardim Zoológico Embora lá Bonito assim Nenhum jardim mais florirá Hoje ninguém vai à escola Grande a festarola Com os animais Tu vais conviver O Trombinhas Elefante O Ocapi Elegante E o Jói Leão Marinho Mais o Vic e o Golfinho Tudo amigos para valer Que dia tão bem passado Animais por todo lado Vais sentir o tempo passar a voar Aprender com os animais Tu vais ver é bom demais O Jardim é uma festa E não há festa como esta Vamos lá então cantar Trai, lai, lai, lai Toda a gente para lá vai Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, lé Bora lá curtir, boé Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, ló Vai de metro de Popó Para o Jardim da Bicharada Vamos ao Jardim Zoológico Embora lá Bonito assim Nenhum jardim mais florirá Trai, lai, lai, lai Toda a gente para lá vai Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, lé Bora lá curtir, boé Para o Jardim da Bicharada Trai, lai, lai, ló Vai de metro de Popó Para o Jardim da Bicharada Vamos ao Jardim Zoológico Embora lá Bonito assim Nenhum jardim mais florirá Hello, everybody This is Ronald and Donald Quack 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 qu Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.